Confronto brasileiro em Chapecó, oeste de Santa Catarina, o Flamengo foi lá e empatou 0x0, a gente tem os melhores momentos aí, os lances da partida, de um jogo em que ficou bom pro Flamengo esse resultado, porque no segundo tempo, o Reinaldo perde um gol, que daria a melhor decisão. A Chapecóense, porque foi melhor a Chapecóense no segundo tempo, senti o treinador, o Rueda do Flamengo pouco inspirado hoje, demorou a mexer, quando foi mexer depois dos 30 minutos ele teve que fazer uma substituição, porque o Everton sentiu uma lesão e ele teve que mudar ainda no primeiro tempo, ele colocou o Vinícius Júnior no lugar do Everton, mas depois ele foi mexer só depois dos 30, o Flamengo sofrendo, colocou o Lucas Paquetá no lugar do Berrio, e só os 43 do segundo tempo colocou o Everton Ribeiro, a gente estava discutindo muito sobre isso, o porquê de demorar a mexer, porquê de deixar o Everton Ribeiro tanto tempo no banco. A impressão é que o Rueda está, digamos, escravo da sua convicção, olha, eu não posso colocar Diego e Everton Ribeiro jogando ao mesmo tempo, então, como eu não quero tirar o Diego, eu não vou botar o Everton Ribeiro. Olha o gol que o Reinaldo perdeu. O Reinaldo tem um bom índice de... Bate bem com a canhota, bate firme, tirou tanto, quase foi na lateral. E está difícil do Flamengo se firmar com um goleiro seguro, hein? Luiz Antônio agora, né? Esse foi o chute mais forte, mais de perto, mas o Diego também rebate muita bola. O jogo foi esquisito, foi esquisito. Ia ficar mais de frente ali para o gol, com mais opção para finalizar. Todas as substituições, é porque me chama a atenção, né, Serginho? E quando você tem o Everton Ribeiro e coloca ele aos 43 do segundo tempo, o jogador claramente entra irritado. Tanto que... Tenso. Tenso, porque a primeira jogada, não sei se a gente tem, mas se a gente não estiver no ponto, tenho certeza que a gente busca a imagem do Everton, o primeiro lance dele... Aquecendo. Ele aqueceu. Aqueceu há mais de 40 minutos, né? E aí quando ele entra... E aí já logo no Diego, né? É. Exatamente, ele entra no lugar do Diego, porque está claramente para o Rueda, e o Rueda deixa isso muito claro para todo mundo, que o Everton vai jogar no lugar do Diego e vice-versa. Ele não vai utilizar o Everton em outro tipo de posicionamento. E aí ele faz uma falta que é claramente um jogador irritado, né? Ele agride, acho que é o Reinaldo, ele dá um pontapé no Reinaldo por trás, sem bola, a gente está separando a imagem, e toma um cartão amarelo direto. É esse lance aí, esse lance. Olha aí, esse aí, ó, esse é o lance. Ele tinha acabado de entrar, até porque... Poderia muito bem ter sido expulso. Muito bem, seria a cor certa do cartão, né? Nem ia fazer tanta diferença em matéria do jogo em cima. Esse ano, é claro, mostra que ele não queria a bola, ele está irritado, como o Roger observou bem, e ele... É uma agressão, é uma agressão. É um lance de vermelho. Ficou baratinho, o amarelo. O Reinaldo dá aquela exagerada. Sim, quase cabia um amarelo para o Reinaldo. Quase cabia. Na verdade, os 30 e poucos, quando ele vai mexer, eu achei, ele vai botar o Everton Ribeiro no jogo, ele chamou o Lucas Paquetá para o lugar do berrilho. Como é que funciona isso para o jogador? Porque o Everton é um jogador desse tamanho, já com o campeão brasileiro, coisa e tal, etc. E o Paquetá está aqui, está começando, coisa e tal. Aí chega na hora de... Eu vou chamar o jogador. O Everton, né? Aquece. Sou eu, né? Não. É o menino. É lógico que funciona tão mal que a entrada do Everton Ribeiro é claramente de uma maneira irritadiço. Ele está irritado, né? Não vai produzir aquilo que se espera dele, principalmente em dois minutos. Como é que um jogador fala assim, pô, o jogo está difícil, o Chapecoense está melhor, está incomodando o Flamengo. E eu estou aqui no banco, o cara nem olha para me colocar. Aí tem outra coisa. Aí quando está em 42 minutos, ele me chama. O que eu posso fazer em dois minutos? E certamente ele no banco... Pode acontecer alguma coisa em dois minutos, né? Uma jogada. Mas até você esquentar, entrar no ritmo do jogo, acabou a partida. Vai ter uma chance de olhe lá, né? Com sorte, vai ter uma chance. Mas outra coisa é ele estar no banco, olhando para o campo e falar, cara, esse jogador está jogando muito pior que eu. Por que eu não tenho chance? Seria o Berril, inclusive. Seria o Berril. O Berril jogou muitíssimo mal hoje. Errou, assim, sequência de passes, de decisões equivocadas. Teve um lance, um rebote, que o time dos Flamengo estava todo ali na frente, não estava posicionado, porque foi um rebote de escanteio. Mas ele dá um bicão, cara, para o lugar nenhum, completamente desligado. E depois disso ainda errou mais uns 4, 5 passes seguidos. Eu ainda falei, olha, se esse jogador erra um lance como esse, tão fácil, foi um erro bizonho, eu ainda citei, eu falei, tinha que tirar na hora, porque a sequência, de jogadas, vão ser erradas também. E não deu outra. Toda bola que o Berril recebia, ele errava, porque claramente estava mal na partida. E ele insistiu, 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 foi tirar ele depois dos 30 do segundo tempo para colocar o Paquetá. Só uma tentativa de defesa do... Do Rueda ou do Berril? Não, do Rueda. O Rueda chega, o torneio mais importante para ele é claramente a Copa do Brasil, está na final, etc. E ele não conta com o Everton Ribeiro. Então, eventualmente, na cabeça dele tem... Tem isso, exatamente. Tem uma ideia. Olha, eu preciso preparar o time para o jogo, segundo jogo contra o Cruzeiro. Então eu vou usar todas as possibilidades. E o Everton pode ser uma dúvida, né? Vamos ouvir então entrevistas. Porque ele saiu lesionado. Diego e Rueda falando justamente sobre o Diego e o Everton Ribeiro poderem jogar juntos ou não no Flamengo. Nós já jogamos juntos, né? Eu também nunca ouvi de nenhum treinador que nós não poderíamos jogar juntos. E o Everton é um jogador de muita qualidade. Então, nós estamos disponíveis. E, obviamente, quem decide o esquema tático e os jogadores que vão jogar é sempre o treinador. Mas, repito, nunca ouvi de ninguém que nós não daríamos certo jogando juntos. Portanto, essa é a situação. O cambio eu fiz para parar o jogo. Para parar o jogo. O cambio, vocês viram que não é fácil para qualquer jogador, e mais para um jogador talentoso como Everton Ribeiro, entrar e resolver em cinco minutos. Porque faltavam três, quatro, mal a reposição. Perdiu uma bola que podia significar o gol de Chapecó. Perdiu uma bola porque é muito difícil entrar em ritmo. Vão ter essa possibilidade. O Ribeiro tem agora a alternativa de sur-americana. Não pode jogar na Copa do Brasil, mas joga o Brasileiro ou a sur-americana. E nós precisamos os dois. Eu acho que é uma competência muito saudável para o grupo. E quando não vai estar o um, vai estar o outro. Há momentos em que vão estar os dois juntos. Está aí o Rueda tentando explicar, né? Porque foi o maior questionamento durante a partida do Flamengo, essa não utilização do Everton Ribeiro. É lógico que a opção de colocar o Everton Ribeiro no banco pode ser natural. Não quero para esse jogo o Everton Ribeiro. Acho que dessa forma o Flamengo vai se posicionar melhor, vai ter uma saída com mais velocidade, ok. Mas a partida que o Flamengo mostrava, a partida que o Flamengo jogava, a necessidade da entrada do Everton era clara, né, Sérgio? Sim, sim.